A gente tinha conhecimento de um veículo HB20 de cor branca que estaria envolvido em vários arrombamentos na cidade, inclusive sendo produto clonado. A viatura de patrulhamento próximo ao bairro Recanto, entre o Bom Jardim e o bairro Recanto, deparou que esse veículo, chove-estava e atua, empreendeu fuga. A gente entrou em uma rua sem saída, feito o cerco para essa guarnição em primeiro local. O cidadão, quando presenciou os envolvidos embarcando, os policiais militares embarcando, efetou um disparo em nossa direção. Ao que foi, de imediato, revidado, até mesmo para resguardar a segurança, a integridade física dos policiais. Evagindo pelo mato, o pessoal, nós fomos atrás, comunicamos com demais viaturas, que de imediato chegou entre 5 e 6 viaturas, a equipe do GPMO também nos apoiou. E feito o cerco, posteriormente descobrimos que se encontrava um deles no meio do mato, nas proximidades. A roca, que é a Ronda dos Tensivos com Cães, compareceu ao local. O cachorro aí, da roca, fez aí os trabalhos lá e conseguiu localizar esse indivíduo ainda no meio do mato. Tinha igual, essa história de verdade mesmo? Você estava roubando casa? Estava, não. Por que você fugiu quando você viu a polícia? Peguei uma carona no carro com o rapaz. Mas você fugiu, não é? Se você tivesse carona, podia ficar no local, não? O menino acelerou o carro, não tinha como eu pular, não. Aí a polícia abordou você no meio do mato? Uhum. Chegou a dar tiro na polícia? Tem uma história aí. Não, teve isso, não. Nenhum outro colega atirou na polícia, não? Tirou, não. Por que eles acham que deu um tiro? O que aconteceu? Deu algum barulho, alguma coisa assim? Eles atirou, né, para pedir para parar, né? Mas vocês fizeram algum movimento? Bastou em alguma coisa, deu um barulho, tipo de tiro, coisa assim? Não, correu, né? Correu. Bateu o carro também na caçamba. Ah, chegou a bater o carro? O menino lá bateu o carro na caçamba. Você acha que ele tinha nesse momento um barulho que achou que ia dar tiro? O vidro quebrou, eu não sei, não deu barulho de tiro, não. Uma coisa, esse carro sabia que era clonado? Não. Não sabia, não. Peguei uma, o menino passou na minha casa, pegou uma carona, lá na minha rua tem câmera. Tem câmera. Dá para ver que você pegou a carona? Aham. E como é que está a situação sua, Alain? Tem passagem na polícia? Como é que está a situação sua? Você tem alguma coisa? Tem. Está devendo assim, apagou já a polícia, a justiça? Tem. Apagou? Na sua casa tem mais carros clonados lá, coisa assim? Então a polícia aborda numa garagem lá com uns carros lá, suspeitos? Não, não. Não tem não? Tem não. O segundo envolvido aí, identificado como Naftali, que mora no bairro, até o último endereço dele era o bairro Bom Jardim. Esse alicate, chamado de corta-frio, então é usado para abrir portas e cadeados, pé de cabra, suspeita-se que pode até ter envolvimento em caixa, explosão de caixa eletrônica, devido a esses materiais encontrados. Inclusive teve indícios aí que esse mesmo veículo foi arrombado em residência no bairro Cidade de Nobre, a gente foi levado vários televisores de 55 polegadas e se encontra ainda em investigação, ainda policiamento da P2 e demais viaturas, então estão tentando localizar alguns outros veículos. Bom, o certo é que a polícia identificou um, está preso um, identificou o outro, agora trabalha a polícia civil nessa agenda. Agora, terminar aqui o rédice aqui, o cidadão aí que foi localizado no mato lá, foi passado pela UPA, na UPA, sempre foi medicado, está sendo concedido à delegacia, a polícia civil agora encaminhará agora dos trabalhos agora de praxe.